Hoje trago-vos um vídeo diferente, um vídeo que vai falar aqui um pouco da realidade atual e para isso convidei o Pedro Coimbra, massagista desportivo, alguém que também domina, conhece a área do desporto e que tem estado bastante ativo no estudo desta realidade do Covid, de que forma é que podemos prevenir, de que forma é que nos podemos manter ativos, saudáveis. Acho que é um tema que é importante falarmos, apesar de um pouco controverso, alguns concordam com as medidas atuais, outros não concordam, mas acho que todos temos aqui a noção de uma coisa que é, temos que fazer alguma coisa pela nossa saúde, pela nossa longevidade, pelo nosso bem-estar. E por isso nada melhor do que o pessoal que está realmente na área, que estuda, os técnicos que realmente se dedicam à área do desporto, da saúde, do bem-estar para poder também trazer aqui algum conteúdo enriquecedor no meio de tanta informação hoje em dia. E para isso, falei no outro dia aqui com o Pedro, vi uma intervenção dele muito interessante numa partilha, numa manifestação que ele fez, que é onde esteve presente, em que falava de alguns dados, dados concretos, factos, do número de óbitos em Portugal em determinadas fases. E é engraçado perceber esses resultados. E agora passo-te a palavra para também poderes partilhar aqui um bocadinho disso. Sim, já agora obrigado, David, pela oportunidade. É sempre bom nós estarmos a informar as pessoas porque, infelizmente, hoje os canais de informação são televisivos e quando há uma coisa que se repete em todos os canais constantemente, ou seja, quando não existem diferenças, quer dizer que alguma coisa está mal. Quando se repete constantemente, constantemente, a mesma lenga-lenga, e não estou a dizer com isto que eles estejam a fazer por mal, acho que eles também estão a cumprir pelas ordens que eles têm. Lá está, os 15 milhões que foram para a televisão, acho que isso foi para alguma coisa. Mas o que eu quero aqui falar é o seguinte, nós temos uma coisa que se chama sistema imunitário. E como é que o sistema imunitário funciona? Funciona com várias vertentes. Funciona com um bem-estar mental, a primeira coisa é o bem-estar mental. Sem um bem-estar mental o sistema imunitário não funciona porque o sistema imunitário comanda várias coisas. Comanda órgãos, comanda, por exemplo, o bombeamento do coração, o coração bombeia por ele, mas conforme o sistema estiver mais reforçado, o coração também tem células ternas para conseguir fazer um trabalho melhor. A nível pulmonar, se o sistema imunitário estiver mais elevado, ele vai também conseguir com que o pulmão esteja mais limpo. Portanto, vocês veem que há aqui vários fatores. Uma das coisas que nós estávamos aqui a falar é por causa do medo. O medo é das coisas que destrói mais o sistema imunitário. Se vocês forem ler, o medo tem uma frequência de 5.5 Hz. Portanto, isto está documentado já, não é nada novo. Eles descobriram a partir das taças dos tibetantes, aquelas taças tibetanas, lá no Nepal e no Tibete também. E descobriram também que uma pessoa quando está a vibrar bem, medindo essas vibrações, portanto, medindo essas frequências no nosso cérebro, aqueles aparelhos que eles medem, o amor vibra a 528 Hz. Então, o que é que vocês acham que é melhor? É vibrar numa frequência baixa de 5 Hz, em que as pessoas estão sempre irritadas. Sabem que há as pessoas estão sempre irritadas, que vocês dizem fogo? Aquela pessoa é tão negativa que eu não consigo estar seguindo-nos com ela. Exatamente, isso é uma frequência de 5 Hz. Agora, imagina uma frequência de amor que é de 528 Hz. Quando vocês estão muito bem da vida, parece que vocês acordam e a vida está a correr bem. Estão apaixonados. Que fosse ser um negócio, é um trabalho. Não há doença que pegue. Com a felicidade, com o amor, a felicidade, a alegria, porque basicamente são frequências muito idênticas. Amor, paz e felicidade. Pensamentos positivos. Exatamente. E entretanto é o seguinte. Nós tivemos realmente a ver dados. Isto é dados do INE, portanto, ou da Porto Data. Vocês podem pesquisar, se não terem Porto Data vocês têm lá isto tudo. Porque a base é do INE. Eu posso-vos dizer que com esta base toda de medo, que se está a propagar todos os dias, a dizer que morre-se todos os dias, morre-se todos os dias, mas é verdade, morre-se todos os dias. Porque nascem pessoas todos os dias e morrem pessoas todos os dias. É que isto foi uma coisa que sempre fez parte da história. E agora parece que as pessoas descobriam que vão morrer agora. Agora é que vão morrer. Não, meus amigos. Nós nascemos e nós morremos. E acho que não é isto, a minha opinião pessoal, cada um pode ter a sua. Eu não quero estar aqui a defender a minha. Mas eu acho que o Universo é um sistema inteligente e ele é que comanda quem nasce. E comanda quando nós temos que fazer a nossa transferência, não é? Se calhar para outra frequência, para outro plano, não sei. Isso aí já não sei, já não vou entrar por aí. Mas eu acho que confio mais no Universo a fazer esse trabalho. Agora, em relação a esse mesmo Universo e essas mortes que eles estão, sabe, sempre falo na televisão, que todos os dias estão a morrer 200 pessoas, 280 e nunca se morreu tanto em Portugal. Eu vou-vos dar aqui os mesmos dados, está bem? Eu acho que, não sei, depois no vídeo podemos deixar um link para as pessoas puderem consultar diretamente com elas. Vamos deixar as referências depois na descrição e nos próprios comentários. Porque isto é com mais... Duvidas que vão surgindo, deixem nos comentários e nós vamos depois procurar responder a todos eles. Exatamente, exatamente, porque é assim, vocês se vos disserem, olha, com batatas fritas, pá, isto é muito bom. Vocês não vão pesquisar? Olha, bebe bastante água com açúcar... Não vais mais bons, Pedro. Quanto tempo é que vocês disseram que os ovos, o colesterol dos ovos, que era mau e... Exatamente, anos e anos, afinal é super bom, não é? Aliás, vou-vos dizer, ainda bem que o David falou, isto é uma coisa que nem me lembrava, mas ainda bem que ele falou, que é o seguinte, andaram anos, anos, estamos a falar, andaram 40 anos a dizer para não se comer ovos que o ovo era prejudicial ao colesterol. 40 anos! Sabe o que é que são 40 anos? Então eu digo uma coisa, será que 40 anos não dá para pesquisar se o ovo realmente faz mal ou não? Ou seja, fazem um estudo e acabou? Alguém disse, toda a gente acreditou e foi atrás. Alguém disse... E quando havia aparecido a dizer o contrário, era louco. Só para vocês virem, dizerem isso, uma pessoa, numa faculdade de medicina americana, um iluminado, que é como nós costumamos dizer, veio dizer, e como era uma pessoa que reconheci, eu não vou dizer aqui o nome, não vale a pena, mas porque ele também fez uma outra coisinha boa, mas uma parte das coisas que eu li foram disparadas, foi uma das coisas de dizer que o ovo faz colesterol. Descobriram, já em 2004, 2005, que afinal os ovos baixam o colesterol e que os medicamentos na farmácia, lá está, há 40 anos atrás, para o colesterol já eram feitos de ovo. Sabiam disso? Vão pesquisar, está na net. Portanto, eles têm ingredientes do ovo para baixar o colesterol na mesma altura que eles andaram a dizer que fazia mal. Ou seja, por vocês perceberem a informação que nós recebemos, tanto dos mídias como da televisão, ou da parte médica, já havia um medicamento para o colesterol feito de ovo, na mesma altura que eles andaram nesses 40 anos a dizer, para não se comer ovos que era prejudicial à saúde para o colesterol. Vocês estão a perceber a lavagem que isto foi, mas isto já sabia, tanto de governos como de farmacêuticas. Porque, hoje, para vender os medicamentos, têm que saber estas coisas, não é? Aliás, tu tens no Unas, tem um canal do Youtube que foi lá uma vez, um dos três e dois... No Maluco Beleza, vocês deviam ver esse programa. Exatamente, tu fala precisamente, perguntou-lhe, sabes quem é que criou o medicamento, o AI? Ah, não, fui eu. E foi um dos maiores erros que eu fiz, criar um medicamento para o colesterol. Exatamente. Hoje em dia consigo perceber, na altura estava sobre pressão, só que tínhamos que dar resposta àquilo que era falado. Hoje em dia percebo que foi um dos maiores erros que eu fiz. Porque realmente há outras alternativas saudáveis, naturais, para o nosso ser imunitário com o colesterol, que cada vez mais têm vindo a mostrar que aqueles valores de referência que vocês veem na análise, são baseados em valores de referência mundiais. E a população mundial, atenção a isto, a população mundial não é uma referência saudável. A maior parte das pessoas no mundo não faz atividade física regular. Não têm cuidado com a alimentação regular. Nem têm os mesmos tipos de alimentação disponíveis. Exatamente. Não têm o cuidado de se expor ao sol, de apanhar o sol, que faz bem. Outra, que durante muito tempo diz que, por exemplo, hoje em dia, está provado que o melhor benefício a nível de síntese de vitamina D, essencial para o ser imunitário, é no horário de pico do sol, sem nada, sem plástico, sem vidro, sem nada. É nós, expostos ao sol. 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos, quando o sol está o mais forte possível, naquele pico que eles dizem, não se pode mesmo apanhar sol, durante 15 minutos apanhem sol. O melhor passo de vitamina D. Vocês ficam com um sistema imunitário brutal. Um conjunto de coisas, com o tempo, começou a perceber-se que, afinal, não são bem assim. E nós temos que, sobretudo, isto é importante, antes de darmos os dados, para vocês terem em conta uma coisa. É o poder de questionar. Vou questionar algumas coisas, vou perceber se, realmente, eu ficar em casa, sem fazer exercício físico, dá-se ser ou não benéfico para mim. Mas já lá vamos. Bem, então, nós estamos aqui a falar, fizemos aqui este pequeno intervalo, mas para vos dar aqui uma ideia do seguinte. Vocês sabem quantas pessoas morreram em 1990? Eu aposto que muita gente que está a ver este vídeo, se calhar nem era nascida, mas pode-se-vos dizer uma coisa. Em janeiro de 1990 morreram, só em janeiro, estamos a falar de um mês, estamos a falar do ano inteiro, 13.015 pessoas. Agora vamos para 2000, portanto, vamos saltar 10 anos e estamos a falar sempre do mês de janeiro. Portanto, os números que eu vou dar é sempre referente ao mês de janeiro, está bem? Em 2000 morreram 12.400 pessoas, estamos a falar de um mês, só de janeiro. 2001, 10.240 e depois vou dizer 2002, 2003, portanto eu vou andar para a frente, não vou dizer os anos todos, mas vou-vos dizer 11.960, 10.660, desculpe, 618, 10.330, 11.000 tal, tal, tal. Agora vamos aqui para 2000, eu estive aqui a referir uns anos mais à frente, mas agora vamos para os nossos mais próximos. Estão a tentar entre os 11 e os 13. Exatamente, agora vamos para aqui, 2014, em janeiro morreram 10.675 pessoas, houve 10.600 funerais em janeiro, sabem o que é que são 10.600 funerais? É muito, não é? Mas dizem que é só agora, mas já vamos lá ver depois a média por dia, depois em 2015, 13.500 e tal, 2016, 10.400 e tal, 2017, 13.497, quase, quase 14.000 pessoas em janeiro. Agora é assim, se vocês dividirem estes números por dia, isto é uma média de 400 e tal pessoas por dia, em média. Eu não estou a dizer que isto é a média, porque a média, às vezes, do dia é superior. Houve dias em que morreram 580 pessoas em 24 horas. Sabem há quanto é que estamos a falar? Há 10 anos atrás. Portanto, já morrem 400 pessoas em 24 horas, não é só de agora. Está aqui na porta de data, que são os dados do INE, vocês podem lá ver, nós vamos deixar o link, mas também vocês podem consultar. Isto eu, o David, queremos dizer o quê? Nós temos que começar a questionar, porque nós nunca questionamos nada. Ou vem por televisão, ou vem pelos mídia e nós acreditamos, isto é como o colesterol, é como dizerem que, na altura, sabiam que havia uma política que comer carne era a melhor dieta que havia, e afinal não era, afinal a carne tem muitas toxinas, a carne para sair do nosso sistema demora imenso tempo, não estou a dizer às pessoas, para não comer carne, eu também não como muito, é verdade, não como muita carne, mas ainda como um franguinho de vez em quando, é verdade, e um choricinho, galentejante, também gosto. Não vou ser radical e não quero que ninguém seja radical, por isso é que, por não queremos que as pessoas sejam radicais, queremos que as pessoas questionem estes números, será que isto é mesmo verdade, será que nunca se morreu assim, isto posso-vos dizer, não é verdade, sempre se morreu assim, aliás, morreu superior, de forma superior, aqui em Itália, no Brasil, os números sempre foram altos. Agora, como as pessoas não têm essa informação, eu aposto que vocês não sabiam que morreram 450 pessoas num dia, desde 1990, todos os dias, todos os dias, até hoje, até ao dia de hoje, eu acho que vocês nunca questionaram isso, acho que quando eles começaram a dizer que morriam 20 pessoas em 24 horas, depois morriam 50, e quando passou por 200, as pessoas ficaram loucas, e eu estou-vos a dizer para não ficarem loucas, estou-vos a dizer para vocês apanharem o vosso sol, fazerem atividades de esporte, fazerem meditação, a meditação é uma das coisas, o David já fez meditação, portanto é o Fernando dizer que se ficasse com uma fase interior, uma fase interior, e até mais escuro. Meditação, práticas de relaxamento, não conseguimos afastar-nos um bocadinho, e nesta altura faz muito sentido, e aliás, a meditação, às vezes, se não for meditação no sentido literal, é saírem, irem fazer uma caminhada na praia, irem, aliás, há aqui também outra coisa que é interessante, que no outro dia discutíamos, foi, são também dados, ok, que vocês podem encontrar, países, estados, onde continuaram a incentivar as pessoas, incentivar ou permitir a liberdade das pessoas que irem aos seus ginásios, de irem à praia fazer as suas caminhadas, fazer atividade física, manterem o contacto social com algumas regras, mas manterem o seu dia-a-dia o mais próximo possível daquilo que sempre foi feito, são países que representaram recentemente, em comparação de janeiro para fevereiro, um decresce no número de casos tão grande ou maior que Portugal, que esteve completamente confinado, aliás, houve uma notícia, há um vídeo viral na internet sobre isto, uma notícia no Brasil, Portugal confinou durante um mês, um mês ou um mês e meio, e já teve resultados, estes resultados aconteceram em Portugal e aconteceram noutros países que não confinaram, ou pouco ou nada, a nível de regras que foram criadas, e isto também dá que pensar, o nosso dia-a-dia, o nosso estilo de vida, o nosso bem-estar, aliás, não vamos mais longe, se és uma pessoa que tens ficado em casa, pensa, estás mais saudável, sentes-te melhor agora? Saberás a resposta. Eu acho que o que ele tocou aqui foi importante, foi aqueles países que nunca fecharam, e sabem que houve agora um conselho científico na Irlanda, e se eu nas notícias não passem, isso não vai passar na televisão, porque a nossa televisão está totalmente dominada por informações de medo, portanto, nada que seja de amor, de alegria, de paz, não vão ligar a televisão e não vão achar isso lá, vocês vão achar isso noutros lados, naquilo a cura-vida acabou de dizer. Mas só para vocês terem aqui uma ideia, vocês sabiam que na Suécia, que é um país muito, ah, e estava a dizer até a Irlanda, que a Irlanda acabou de dizer que não existe Covid, existe gripe, a Suécia acabou de dizer, sim, existe Covid, mas o Covid é o corona, é o vírus da gripe, portanto, sabem que esses países são muito mais abertos, a população é mais informada, eles informam-se mais do que nós, eles não são tão crentes nos mídias, são mais crentes na parte científica, daí que o Governo do Sueco e outros países disseram assim, não, nós não vamos tomar políticas nenhumas, nós vamos entregar isto ao nosso Conselho Científico, eles é que vão tomar as políticas, e as políticas do Conselho Científico, ou seja, são cientistas que veem as coisas ao microscópio, eles disseram, não, o corona é um vírus muito antigo, mas é um vírus que sempre existiu, e nós não vamos estar aqui a fazer reforço de medidas quando não é necessário, nós sempre tivemos este problema, somos um país frio, as pessoas sempre morreram de gripe, milhares de pessoas morreram de gripe, portanto, não vai ser diferente. Agora, o que está aqui a acontecer é que vocês têm que pesquisar para não estarem no medo, portanto, não estarem numa frequência de medo, pesquisem porque isto não é novo, isto está na net, a net cada vez está mais restrita, é verdade, mas há outros canais, o DuckDuckGo, vocês podem fazer pesquisa pelo DuckDuckGo, que não é nada censurado, é tudo aberto, o Google neste momento está também censurado, como o Facebook, está censurado. Mas há outros que não estão aí, por exemplo, vão ao PubMed, uma das maiores bases do mundo de artigos científicos, põem só o sistema imunitário, vejam a quantidade de artigos, exercício físico, sistema imunitário, vejam a quantidade de artigos, o andar descalço, o andar descalço, por exemplo, o andar descalço, por exemplo, para a depressão, das melhores coisas que podem haver, neste caso em que as pessoas estão todas confinadas, não têm liberdade para ir onde querem, é normal que a parte nervosa está muito mais alterada, ou a parte nervosa alterada também vai destruir um pouco o nosso sistema imunitário, o nosso sistema imunitário é fantástico, não estou aqui a desvalorizar, o nosso sistema fantástico é assim, é uma coisa tão poderosa que com qualquer coisa ele reforça-se, com um bocadinho de sol ele já se reforça, portanto, não são só os vírus que evoluem, o nosso sistema imunitário está-se aqui a reforçar desde que a gente saiu das cavernas, e se nós estamos aqui hoje, vivos, é porque o meu corpo, o vosso do David, andar ou andar a paile, há os vírus que ele andou a respirar e bater, porque ele de certeza brincou com terra e não acredito. Há muitos milhares de anos... Acredito que ele não tenha brincado com terra, e não tenha posto as mãos na boca com terra, e não tenha andado com o irmão, com os primos, na brincadeira, e não acredito. Por norma são aquelas pessoas ou crianças que não fazem isso, quando fazem ficam ocuentes, porque não foram criadas as defesas. Estava provado agora que as crianças têm ficado mais agora em casa, quando saem à rua ficam ocuentes. As pessoas que têm postos têm estado na rua, não têm apresentado muitos sintomas, isto também é uma realidade. O andar descalço foi descoberto, não é recentemente, é uma coisa muito antiga, mas não estava documentada, não havia um estudo científico ainda bem documentado, mas recentemente vários cientistas do mundo descobriram que porque é que não havia Alzheimer, nem muito cancro, nem Parkinson, em países em que as pessoas eram pobres. Doenças do foro cognitivo. Exatamente, do foro cognitivo. Portanto, essas pessoas não eram afetadas, ou eram muito poucas afetadas. Mas havia casos muito mínimos. Foram para a África, para a Ásia, eles andam descalços, os indianos, os africanos andam descalços. Se eles não têm uma boa alimentação, como é que eles não têm estas doenças? Eles descobriram uma coisa. Será que o facto de eles andarem descalços tem alguma coisa a ver com isso? E era verdade. Depois, os norte-americanos descobriram isso. O facto de fizeram testes em pessoas que andavam descalças, e pessoas que andavam sempre calçadas. O facto de uma pessoa que estava sempre calçada ter andado descalço, durante cerca de 15 minutos, descalço, acabou por verem que realmente nas mitocôndrias estavam muito mais ativas, que são as responsáveis pela respiração e pela troca energética das nossas células, e descobriram também que a nível do sangue tudo estava a níveis muito mais elevados. Isto porquê? Porque o nosso planeta tem um core, tem um núcleo, e esse core é um core magnético. E o que é que nós somos? Também somos magnéticos. Também puxamos os carros, somos a eletricidade estática. Então, eles descobriram que nós, ao fazermos essa descarga diretamente da Terra, portanto, a descarga negativa, o nosso sistema militar reforçava-se muito mais, e a nossa alegria aumentava. E outra coisa, a insónia desaparecia. Porque a pessoa vê uma descarga tão grande, que quando vai para a cama já está pronta para dormir. Isto é o que acontece na praia. Muitas vezes é que a gente vai para a praia, porque a gente já não vai à praia há tanto tempo, e de repente na praia sentimos uma soneira, queremos a dormir. Um relaxamento, um bem-estar. Ou então, quando vamos para casa já no carro, mas a gente tem que chegar a casa e quer tomar banho, já nem quer comer, quer dormir. A gente tem que chegar a uma vez num dia de praia, e parece que não fizemos grande coisa do que num dia... Deitados, ou seja, deitados sem fazer nada. Isso porquê? Porque não foram só os nossos pés que estiveram ligados à Terra. Foi o nosso corpo inteiro. Porque nós agora já não temos chapados de borracha, não é? Os chapados de borracha que impedem. E hoje é tudo sintético, tudo borracha, quase não passa eletricidade. Antigamente era de couro, hoje já não é assim. Então quando nós vamos para a praia, não são os pés. Nós estamos com o corpo todo deitado na areia, não é? A toalha não nos vai fazer grande coisa porque a toalha... Ajuda-nos a regular a nossa energia... A regular a nossa homeostasia, a nossa eletricidade, e o nosso sistema alimentário, e o nosso furo psicológico. Quando vamos para dentro de água, é claro que estamos a fazer uma eletrolise em tão unida maior. Temos a água e a terra, estamos a fazer isso. E estamos num ambiente diferente daquilo que nós estamos habituados. Mas que é o nosso ambiente. O nosso ambiente é aquele. O nosso ambiente não é para estar fechados em casa. Mas sempre é a natureza. Acho que basta termos aqui em comparação uma coisa. Muitas vezes quando me perguntam qual é que é a dieta ideal, não há dieta ideal. Mas a gente sabe que há alimentos, que há hábitos que são bons. Porquê? Temos que ter em comparação, há milhares de anos, desde o Paleolítico, a evolução que o nosso corpo teve. E aí conseguimos perceber aquilo que o nosso corpo se foi sujeitando, habituando para adaptações. E na verdade é igual, porque a alimentação aqui não foi. Está ali igual. Está ali igual. E às vezes é que temos em conta isso. Nunca na história, nunca na história, o ser humano foi feito para ficar fechado em casa semanas e semanas e semanas. Nós precisamos, o nosso corpo, o nosso ser humanitário precisa de ir à rua, de apanhar sol, de exercício físico, fazer atividade social. E atenção, não estamos a incentivar ninguém a fazer seja o que for de forma ilícita. Estamos incentivados a fazer aquilo que é bom, que é saudável. Mas vocês sentem dentro de vocês que isso se faz bem. Dentro daquilo que sentem que vos faz bem e que realmente pode ser feito. E sim, acho que este vídeo para muitos fará sentido neste momento. Para outros, se calhar só fará sentido daqui a um ou dois anos como aconteceu a situação do colesterol. Se calhar há outra visão que pode ter um certo sentido. Porque nós percebemos que esta informação, esta injeção de informação deixa de dois poderes, de dois grandes poderes que nós temos, que é o poder político e o poder dos mídia. São dois grandes poderes que estão constantemente a passar uma determinada informação. E muitas vezes nós temos que questionar. Questionar. É difícil vocês poderem dizer isto está certo, isto está errado. Vejam o que vos faz sentir bem. Do questionar eu não quero ir por aí, mas o David falou realmente aqui dos ovos que faziam muito mal. Faziam muito mal e essa foi a informação passada pela farmacêutica para as divisões. E atenção, que era já na altura que eles já sabiam que já faziam bem. Compreendem? Eles andaram 40 anos a dizer que faziam mal, eles há 40 anos a dizer que faziam bem. Lembram-se as sardinhas? As sardinhas eram terríveis. Faziam mal, aquela pele, faziam um colesterol. Agora não. Agora afinal a sardinha é cara porque é ómega 3. Afinal reduz o colesterol. Lembram-se isso? Lembram-se do azeite? O azeite era terrível. O azeite fazia mal ao fígado, destruia o pâncreas. Sabem porquê? Porque eu recentemente, não sabia disto, mas eu já sabia que diziam isso do azeite. Mas não sabia porquê. Porque quando eles quiseram introduzir o óleo alimentar, era uma indústria que queria introduzir-se no mercado. Então pagou milhões, milhões aos, mídia, para dizer que o azeite era mau para os portugueses. Que nos fazia mal. Quando afinal era o azeite que nos fazia bem. Até porque é tradicional na nossa cultura. E era tradicional. Quando quiseram introduzir óleo, que não era nosso, óleo americano, começaram a dizer que afinal o azeite fazia mal. As sardinhas faziam mal. Tudo fazia mal. Porque o óleo tinha que entrar. Afinal eles já sabem que o óleo é um poliocentrado. E umas pecaria estrogênios que aquece e faz mal. Então vamos falar do ovo. Se vocês quiserem comer ovos estrelados, não é? Os brasileiros conhecem como ovo frito. Mas se quiserem comer, vocês querem ter uma boa dieta e comer ovo frito à mesma sem fazer colesterol, óleo de coco. Óleo de coco é o único óleo que não cria estrogênio quando aquece. Portanto vocês podem comer ovos estrelados todos os dias mas com óleo de coco. Não é com outros óleos. O azeite também é bom para estrelar mas vocês têm que fazer uma coisa rápida. É fritar do ar, virar do outro. Se calhar a gema não vai ficar mole. Não vai ficar mole mas virem do outro e não cria estrogênio. O azeite é bom para colocar quando já desligamos a sopa. Óleo de coco. A sopa está a ferver no caso do azeite. A sopa está a ferver. Desligam a sopa. Quando ela acabar a última boninha vocês metem o azeite e ele já não vai queimar. E aí vai ser mesmo muito benéfico. Portanto nós temos aqui muita informação que nós não estamos a pesquisar. Aquilo está a nos entrar assim pela televisão, pelos mídias. As pessoas estão cheias de medo. Não pesquisem. Eu vou dizer uma coisa. O meu conselho é este. E este é mesmo imperativo. Eu nunca digo às pessoas o que é que têm que fazer. Mas este eu vou dizer. Não tenham medo. Está bem? Não tenham medo. Olhem para o céu. Olhem para o nosso universo. Vejam, isto é um planeta. Será que o vírus se contagia, como eles estão a dizer? Eu não sei. Eu só vou dizer aquilo que eles dizem. Está bem? Sei que eles diziam que tinha-se fechado de ginásios, fábricas, empresas, todo o tipo de empresas, porque os vírus ficavam nas superfícies. Quem é que disse esta informação? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, os vírus ficam nas superfícies. Vocês acham que a Organização Mundial de Saúde, por esta altura, não deveria já ter os melhores cientistas do mundo? Por que é que passado três meses eles disseram assim? Afinal descobrimos que os vírus não ficam nas superfícies. Não é preciso fechar tudo, nem limpar a metais, nem madeiras. Vejam a mesma coisa. Como é que eles três meses antes dizem assim? Os vírus ficam nas superfícies. Três meses depois dizem assim, os vírus não ficam nas superfícies. Os vírus são conhecidos desde 1840. Desde 1840. Desde 1920 que se sabe que os vírus não ficam nas superfícies. Mas isto é documentado. Não é que mais bactérias. As bactérias, os fungos, até ficam no silicone da casa de banho. Começa a ficar tudo preto. Isso fica lá e as bactérias vêm para lá. Mas uma coisa que nós sabemos na medicina, que nós estudámos, é que os vírus não ficam nas superfícies. Daí nós ficámos um bocado surpreendidos quando eles disseram aquilo. Mas isto não fica nas superfícies. E andaram três meses a repetir isto. Mas depois, três meses depois, a gente diz assim, mas agora já não ficam. Então a Organização Mundial de Saúde, supostamente, não tem que ter os melhores cientistas mútuos porque eles são uma Organização Mundial, não é do Montijo. É Mundial da Saúde. Portanto, eles já devem saber isto. E com isto outras coisas. Os vírus transmitem-se desta forma. Que as máscaras têm que se usar se os vírus transmitem. Meus amigos, os vírus não se transmitem pelo ar. Vocês vão pesquisar estas informações. Se eu vos espirrar para vocês, é capaz de entrar ali alguma coisinha, alguma bactéria. Mas os vírus são destruídos pela proteína ser fraca. Os vírus são passados desta forma. Eu vou-vos dar hoje uma informação. Que se quiserem, pesquisem. Os vírus são passados desta forma. Se o cão morder, vocês apanham raiva. Se o mosquito morder, vocês apanham malária. Se vocês tiverem relações sexuais em que uma pessoa esteja infectada, vocês podem apanhar HIV. Mas o que vais dizer? Isso é muito interessante. No outro dia, eu vi uma médica. Isto aqui ficou-me mesmo. E acho que foi uma informação. Os vírus são passados de hospedeiro para hospedeiro. A hipatite é igual. A troca de seringas. Ou podem apanhar a sida por troca-seringas. Tem que ser injetado o dengue. O ébola. O macaque tem que morder. O ébola. O morcego, que também tem água, pode morder. O dengue no Brasil. O zika tem que morder. Os vírus são vírus. São proteínas. As proteínas têm que ser de hospedeiro para hospedeiro. Aquilo é um ser vivo que anda por ali. Olha, vou-me agarrar. Ele não tem braços. Vou-me agarrar aqui ao nariz deste gajo. Vou entrar lá para dentro. Pesquisem isso. Isso é para vos dizer alguma coisa. Não tenham medo. Porque o vosso sistema unitário reforça-se 30 vezes mais do que o vírus. Porque o vírus é uma proteína. E o nosso sistema é um sistema com organismos vivos. Com células. Com órgãos. Com o cérebro que transmite informações. Temos agora um segundo cérebro. Um estômago. Não sei se sabe. Um segundo cérebro no estômago. Através da nossa parte digestiva. A parte digestiva e do sistema unitário. Temos um segundo cérebro. É o sistema entérico. Estão a ver. E, portanto, o nosso sistema está a reforçar. Uma das, ao mesmo tempo, mais probióticos e essencial até na digestão. Ia falar dos probióticos. Ia falar dos probióticos. Cada vez mais está evidente isso. Ainda esta semana me mandaram um artigo sobre isso. A construção, através do nosso ADN. Da parte digestiva e da absorção. Que depende de pessoa para pessoa. Mas isto, não menos importante. Uma médica, no outro dia. Um assunto de um bocado telemico. Foram os médicos, pela verdade. Médicos que vieram dizer algumas coisas. Que são médicos. Que são contra o sistema. E houve uma coisa, independentemente de concordar ou não. Houve aqui uma coisa que eu acho importante partilhar. Que é. Uma médica disse isto. Todos sabemos que, e falando um bocado disso dos vírus de hospedeira para hospedeira. Todos sabemos que a sida se passa através de, ou pode passar através de relações sexuais. O que é que nós fazemos? Produzemos. Utilizamos o preservativo. É um cuidado que tem que ser tido para evitarmos este tipo de situações. Contudo, nesta situação do Covid, o que é que está a ser dito? Não saia de casa. Seria a mesma coisa que, na parte das relações sexuais, terem. Não tenham relações sexuais. E aí, acabou a reprodução humana. Acabou. Não tenham relações sexuais porque podem apanhar sida, podem apanhar sífilis. Um conjunto de doenças. Por outro lado, nós estamos a fazer isso agora com o Covid. Não saia de casa. Digam o que disserem. Digam o que disserem. E no meio de tanta verdade, é, não é, isto faz sentido, não faz, isto está sempre a mudar. Façam aquilo que vocês sentem genuinamente, que vos faz sentido bem. Vocês sabem o que é bom para vocês. Aquilo que vos promove saúde. E há coisas que nós sabemos que nos promove saúde, que nos promove bem-estar, que nos promove vitalidade. Nós sentimos isso. Eu não preciso dizer o que é que é, o que é que não é. Mas todos nós sabemos que, se comermos saudável, o nosso corpo vai tirar uma absorção diferente dos nutrientes. Uma energia. Uma vitalidade diferente do nosso dia a dia de manhã à noite. Experimentem fazer um dia em que comem. Começam amanhã a comer um pãozinho branco com manteiga. E almoçam uma sanzi. E vão jantar o que vos aparecer à frente. Vejam a energia que sentem. E um dia em que fazem uma dieta estruturada. Começam o dia com os ovos. Começam... Fazem um lanche à meia da manhã, um almoço, um lanche à meia da tarde. Experimentem. Vejam a resposta do vosso corpo. Sintam. Façam um dia ou uma semana sem fazer qualquer exercício físico fechados em casa. Ou façam uma semana e vocês fazem exercício físico. Nesta fase, se forem em casa, façam em casa. Mas digo-vos uma coisa. O exercício físico em casa é bom. Ajuda-vos. Vais preservar alguma massa muscular. Mas o exercício físico deve ser sempre que possível prescrito, orientado, específico. Porque não há duas pessoas iguais. Não há. E quem vos disser... Ah, isto quando dá para... As aulas que vocês veem na net são boas. Mas não substituem um plano específico e personalizado para vocês. De preferência, com a ajuda de equipamentos ou a ajuda de materiais que vos permitam alcançar mais. Nós desde sempre estamos habituados em pegar em materiais. Em empurrar. E é isso que a musculação faz. É simular em movimentos de empurrar. De puxar. Movimentos do nosso dia-a-dia e que ao longo da história foram sempre sendo feitos. E isso nós não podemos deixar de os fazer. Temos que adaptar. Assim como a natureza. Como as muitas coisas já foram aqui faladas. Ou seja, sobretudo na dúvida. Faz sentido ou não faz? Ouçam o vosso corpo. Ele vai dar-vos as respostas. Eu acho que o vosso corpo todos os dias vos diz o que é que vocês têm que fazer. Mesmo quando nós não queremos ouvir. Às vezes ele diz. Olha, sai lá do sofá. Vai-te mexer um bocadinho. Vai lá beber um copo de água. A água é muito importante. As pessoas esquecem não se beber água. Sabiam? Com estas coisas todas. Com o que está a acontecer. Com este regime de medo que nós temos. As pessoas esquecem não se beber água. A água também é fundamental. Porque é a água que nos vai limpar. A 70% de água que nós temos no nosso corpo. Nós não temos 30. Temos 70% de água no nosso corpo. Portanto, se vocês beberem só um copo de água. A mesma coisa é estarem a lavar a vossa casa toda. Com um baile de água. Vocês quando passarem do quarto para o corredor. E já aquela água vai preta. Ainda vão para a cozinha. Vão para a casa de banho. Vão para a varanda. Imaginem o que é que é. Vão para a sala. O que é que é lavar a vossa casa inteira. Apenas com um baldezinho de água. Portanto, aquilo não vai correr bem. Especialmente se vocês já não costumam lavá-la. Eu aconselho as pessoas a berem realmente. Não é uma rajada de um litro e meio de seguida. Que é o que é recomendado. Mas bebam oito copos de água. Quando acordam, bebam um copo de água morna. Não bebam fria. Porque o nosso organismo está habituado a coisas quentes. E sobretudo de manhã é essencial beber uma coisa de água morna. Depois ao longo do dia podem beber água a temperatura ambiente. Um pouquinho mais fresca. No verão a gente gosta de água um pouquinho mais fresca. Mas convém sempre que o primeiro copo de água. Seja água morna. Que é para fazer uma redistribuição melhor dos nossos micróbios bons. Das nossas coisas boas. Essa água morna vai conseguir com que eles se distribuam mais no nosso corpo. E vão limpando o nosso corpo. A água faz a limpeza geral. Mas a água morna de manhã é muito importante. E depois eu vou referir isto. Se o David quiser fazemos um vídeo só sobre água. Porque houve um estudo japonês brutal. Eles conseguiram eliminar o cancro. Aí 50% das pessoas com cancro. Só vendem uma água morna de manhã e antes de dormir. Água morna quer dizer água quente. Já vi também algumas referências. Sentes à água de manhã e antes de dormir. Para vocês terem um bom equilíbrio. Nesta coisa toda que nós chamamos de pandemia. Eu não acredito que haja uma pandemia. Acho que há o vírus da gripe. Como sempre houve. É preciso ter cuidado. É preciso alimentar bem. É preciso fazer exercício. Apanhar água. Desculpem. Beber água. Apanhar vitamina D através do sol. É preciso... Pensamentos positivos. Pensamentos positivos. Ou energia. Outra coisa. Meditação. Quem não fez meditação é muito simples. É deitar-se numa cama. Ou estar sentado confortavelmente numa cadeira. Ou num sofá. Pode ser. Há quem ouve muito pela parte de um cadeirão. Que sinta confortável. Um cadeirão, sim. É o que eu estava a dizer. Uma cadeira. Um cadeirão confortável. Portanto, vocês fiquem só a fazer isto. É fechar os olhos. Fechar os olhos. E sentir a respiração. Não precisam de mantras. Nem de música. Nem de concentrada nisto. Nem de... É só. Fazer assim. Fechar os olhinhos. Fazer, por exemplo, uma boa inspiração para relaxar. E depois o resto. Não ser a pessoa a respirar. Sentir a respiração. E eu... Isto quando as pessoas dizem. Mas eu tenho que respirar. Não, não respirem. Imagina. Então eu não morro. Não, não morres. Quando estão a dormir, vocês estão a respirar? Ou vocês estão inconscientes a dormir? Não é o vosso diafragma e o vosso pulmão que respira por vocês? Muitas vezes eu não pensa nisto, mas não. Então é assim. Quando estão a meditar, não respirem. Sintam a respiração. Sintam o processo do diafragma e da caixa a abrir e a fechar. E aí vocês vão ter... Vão encontrar a paz. Eu não vos vou contar mais, mas a meditação tem muitas surpresas, tem mais surpresas do que vocês pensam. Começa a aparecer coisas dentro de vocês, se calhar vocês não estão à espera, mas são todas benéficas. Portanto, a meditação traz clareza, ajuda-vos a limitar tudo aquilo que ouvem e encontrarem clareza, muitas vezes nos vossos pensamentos, que naquele momento devem tentar não pensar, mas depois vão conseguir pensar melhor, através da paz que sentem. Portanto, eu acho que já falámos aqui, meditação é um outro tema que nós vamos abordar, eu acho que é muito importante, porque foi uma coisa que foi esquecida e é uma coisa que faz parte de nós, como beber água e como andar. Ele sabia que a meditação faz parte de todos os sistemas vivos, nós, depois, é um termo que nós vamos falar, que é o termo que eu adoro. Portanto, meditar, beber água, fazer exercício, o David estava a falar, em casa é bom, mas se calhar saírem para a rua é muito melhor, ou fazerem uma atividade fora, é muito melhor, porque já para já vem a natureza, e só a natureza já, ou enfrentar um rio, ou enfrentar um bosque, e correr para o meio do mato, pronto, eu acho que é sempre muito melhor, até as coisas começarem a normalizar em termos de leis, não em termos de, realmente, da nossa liberdade, porque isso nós já queríamos ter ontem, mas em termos das leis, nós devemos estar sujeitos, uma boa alimentação, às vezes um bom conselho de um bom treino, porque o David disse uma coisa que tem razão, ninguém é igual, e não venham-me cá dizer, ah, não, o treino para ti é igual para o outro, porque isto é assim, não, não é. Um dentista não vai tratar a boca do David igual a minha, ele olha a boca do David, não, os dentes são 32, portanto, isto vai ser chapacinho, eu também faço tratamento esportivo, portanto, faço a osteopatia, tratamento fisioprático, eu não vou tratar uma pessoa, é exatamente igual a outra, porque o corpo não é igual, apesar de parecer que o corpo é igual, mas é assim, não tem o histórico daquela pessoa, pessoa que quando tinha aos 3, 4 anos, 5, 7, 8, 18, o que é que ela fez? Caiu, não caiu, partiu pernas, a outra, não partiu nada, mas uma trabalhou um pelo, outra trabalhou sentado, parecem, são as pessoas da mesma idade, da mesma estatura, mas as coisas vão ser iguais, portanto, eu acho que vocês deveriam pedir realmente conselhos, se neste momento vocês precisam, olha, o que é que eu posso fazer, a minha vida, pá, isto realmente, com esta pandemia, com isto tudo, estou fechado, a minha cabeça não anda bem, o meu corpo não anda bem, é pá, o que é que, onde é que nós, vocês nos podem ajudar, e nós estamos aqui para ajudar, não vai custar nada, não nos custa nada, não cobramos nada, olha, vocês deveriam fazer assim, 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 assado, acho que para ti é o melhor conselho, mas é o que o David disse, que sintam sempre o vosso corpo, porque nós podemos estar a dizer uma coisa, o vosso corpo pode estar a pedir outra coisa, se bem que nós já temos muita experiência neste campo, e os resultados são muito bons. E um bom técnico vai sempre também procurar saber estes indicadores. Acho que falamos aqui em muitos assuntos importantes, gostava também de ter os vossos comentários, nós vamos fazer questão de os ler, de responder, fará sentido, certamente, já não é o primeiro vídeo que nós temos, e fazer aqui outras temáticas também no canal. Os vossos comentários vão ser importantes para isso, por isso, mantenham-se positivos, continuem a acreditar que melhores dias virão, porque virão, mas podemos fazer estes dias melhores já hoje, através de bons hábitos na nossa vida, que sobretudo é isso que nós pretendemos. Lembrar aqui um bocadinho de toda esta confusão de hoje em dia, e fazer, trazer bons hábitos para a nossa rotina, tentarem vibrar na frequência da paz, na frequência do amor, de frequências positivas, e acho que esta analogia aqui acaba por ser muito interessante para aquilo que nós precisamos hoje em dia. Subscrevam, partilhem este vídeo. Pedro, mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, vamos continuar a ajudar, e é o que o David disse, estamos cá para vos ajudar, vocês também estão cá para nos ajudar, porque vocês, com os vossos resultados, vão nos ajudar também, e vamos provar às vezes, olha, talvez isto funcione, portanto nós precisamos de ajuda mútua, portanto não somos só nós os superassumes, vocês também são os superassumes, também apostem em muita coisa para nos ensinar, e estamos cá para partilhar, que é o importante.